Olá crianças do meu canal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos que hoje é o vídeo meu bem Você sempre me pede bolo masculino né? Já fiz umas 4 ou 5 decorações Mas essa aqui, meu bem, a maioria dos homens e mulheres também gosto Esse vídeo hoje na verdade ele é uma aula, você vai aprender como alisar Deixar no ponto correto e prebibilizar os toppers Preste bem atenção, porque em um vídeo você vai aprender várias técnicas Mas André, chama a vinheta que agora eu vou ensinar Vou mostrar tudo o que você precisa ter para fazer este modelinho que eu vou te ensinar hoje Aqui eu tenho um isopor 15 por 10, mas o ideal é que o tamanho do bolo seja 20 por 10 Mas esse aqui vai ser só para representar o nosso bolo, ok? Outra coisa que você vai precisar é do topper Se você não tem como comprar, você mesmo pode baixar Tem programas para isso, eu fiz no Photoshop, tá? Ó, você vai precisar de topper com a logo, no caso aqui eu personalizei a logo A garrafinha é a alça do nosso moldinho, ok? E se a pessoa for membro do canal, André? Se ela é membro do nosso canal, já está lá para os membros do canal E se você não sabe como se transformar um membro do canal Tem um vídeo neste canal ensinando E o André vai colocar aqui agora para você, tá? É... você vai precisar de chocolate fracionado branco Tá? Depois você vai ver no que eu vou usar o chocolate fracionado branco Eu vou utilizar para fazer dois bicos Eu estou utilizando, vamos ver o nome, ó O bico 2B Esse bico, gente, é usado para fazer aquela cerquinha Que vocês costumam fazer, tá? Chama-se de bico serra E nós temos o bico perlé Que é um bico redondinho, que ele não tem nada de dentinho Ele só faz algo redondinho Ok? Então, esses dois bicos E você vai precisar para essa decoração desse bolo Gelo falso E se a pessoa não sabe fazer, André? Será que dá para colocar mais uma tag aqui para elas pegarem? Dá, dá para alcançar também Clica aqui que você vai aprender Como fazer gelo falso, tá? Também comestível Ok? Vamos para a decoração agora Que eu vou te ensinar como preparar primeiro o chantilly Então a primeira coisa que eu vou fazer, gente É deixar o meu chantilly verde, tá? Para que isso aconteça Eu vou ter que tonalizar bastante esse chantilly Então, gente A dica que eu vou dar é o seguinte, ó Deixe o chantilly bem duro Ok? Bem duro e cheio de ar, ó Como é que faz isso, André? É só bater bastante Chantilly bem gelado, batido bastante O que vai hidratar esse aqui? O próprio corante Porque eu sei que vai bastante corante verde Para deixar no tom que eu quero deixar, tá? Então o que você vai fazer? Vai hidratar este chantilly com o próprio corante Se depois você ver que não hidratou Aí você pode hidratar com água gelada Com leite gelada Ou até mesmo com chantilly gelado líquido Estou usando corante em gel verde Olhem, tá? E não vou te enganar Para deixar no verde que eu quero Não vai pouco corante Então você vai colocando E mexendo Até chegar na cor desejada E experimenta para ver se não ficou amargo Viu? Ficou amargo, perdeu Acontece Exatamente Bora lá Fui colocando o corante aos poucos E fui mexendo Você percebeu que ele ainda está aerado E duro, ó Ou seja, o corante que eu coloquei Não foi o suficiente Para deixar ele hidratado Então eu vou hidratar com água gelada Agora eu vou colocar leite Porque eu quero que fique na consistência Para que facilite o meu alisamento do bolo, tá? Ó Você vai colocando aos pouquinhos E vai mexendo Até ele ficar cremoso Percebam que ele ficou cremoso, gente? Olha como ele está cremoso, tá? Só que ele não pode cair da espátula, olha Ele está cremoso Mas não o ponto de cair da espátula Olha o que eu vou fazer agora, ó Conseguiram ver o ponto? Sim Andréia Tu não podia ter feito isso na batedeira? Misturado na batedeira? Isso Esse processo porque vai um braço aí, né? Dói o braço Sabe o que eu prefiro fazer na mão? Porque quando eu estou hidratando ele Eu também já estou tirando o ar E a batedeira não tira o ar Pelo contrário Ela deixa ele aerado, cheio de bolinha E isso no bolo depois não é legal na hora de alisar Então eu prefiro tirar o ar na mão E dar o ponto que eu quero na mão Porque na batedeira eu não tenho esse controle Chantilly já está na manga Não estou usando o bico de confeitar E agora eu vou colocar no bolo Assim fica bem mais fácil de alisar, tá? Isso é só um carinho, né Andréia? Para agilizar o processo de alisamento Não, e é muito mais fácil Ah é? Sim, porque quando você vai começando a alisar Você está alisando Você colocando as camadas iguais Fica muito mais fácil E para essa decoração em específico Isso é muito importante, né Andréia? Muito, muito, muito importante Pessoal, eu queria dar um aviso para vocês Agora está aparecendo mais Mas a cor que está aparecendo na câmera Não é exatamente a mesma cor que a gente está vendo aqui ao vivo, né? Porque a câmera tem uma certa correção Ela em alguns momentos aqui Está parecendo um verde meio para o limão E para a gente aqui Isso dá mais um verde para a hortelã, né Andréia? Sabe o que eu fiz agora? Cortei um pouquinho mais o bico de confeitar Para que eu quero que seja mais grosso a parte de cima Ah, tá Entendeu? Sim Olhem como agora é mais grosso aqui, ó Está vendo? Sim Agora eu vou alisar em cima primeiro, olhem Olhem que bonito que está o nosso chantilly, gente E olhem que cremoso que ele está Bora lá alisar? Prestem atenção Foi! Num alisamento para um bolo normal A espátula ficaria reta assim Olhem a diferença Agora ela vai ficar inclinada assim Porque o que eu estou fazendo é um balde de gelo Ok? Perceberam a diferença? Então, bora lá Vamos lá! Vamos lá! Música Legenda Adriana Zanotto Pessoal, agora eu vou te ensinar a preparar o topper para colocar no bolo, tá? Uma coisa muito importante. Esse aqui eu baixei da internet, deu uma mexida no Photoshop. Você pode ver que eu coloquei até o nosso nome nele. Mas você faça o que você achar melhor. Mas uma coisa você não pode deixar de fazer. O que você vai fazer? Você precisa impermeabilizar esse topper. Por que a Andrea tem que impermeabilizar? Porque tá vendo essa parte branca aqui? Se você encostar no bolo sem impermeabilizar, ela vai ficar verde. Não tem jeito. Já comprei papel fotográfico, que é o caso desse aqui. Dos dois lados plastificados, não adiantou. Qualquer um mancha, tá? Já comprei numa espessura mais grossa. Com o tempo ele mancha igual. Então eu vou te dar duas sugestões. Ou você plastifica ele atrás com uma fita larga. Só que quando chega na beiradinha mancha também. A forma mais segura que eu consegui para não manchar, gente, é passar chocolate fracionado atrás. E é isso que eu vou fazer agora. Vou primeiro recortar e vou derreter o chocolate. Andrea, onde que eu consigo esses toppers? Esse topper você pode baixar na internet. Mas se você já é membro do nosso canal, meu bem, já está na pasta dos membros. Onde eu coloco todos os toppers que eu uso, já está lá para vocês gratuitamente. Não sabe como ser membro do canal? Tem um vídeo aqui que explica. Tá bom? Andrea, fala o seguinte. Enquanto eu recorto, derrete para mim lá o chocolate para a gente passar. Pode ser, vamos lá. E o que você está fazendo agora, Andrea? Estou tingindo a alça da minha... já esqueci o que é. Meu balde de gelo. Isso. Andrea, você está usando pó decorativo, é isso? Pó decoração prata, porque eu quero deixar a alça prata. E você não poderia tingir o chocolate? Podia, mas você não fez para mim. Ai, ai, pessoal. Só para dar um desafio para ela. Os toppers estão prontos e permeabilizados. A alça improvisada feita de chocolate está prontinha. A nossa logo. E o nosso gelo falso. Agora é só colocar no bolo. E o nosso gelo falso. Gostaram do bolo? Não vou te enganar, não. Dá um certo trabalho. E o medo que eu estava com esse negócio... Salsa caísse. A salsa caísse no transporte do bolo. Dica, hein? Não use prato de bolo mole. Que danifica o bolo. Ok, meus amores? Gostou desse vídeo? Compartilha, se inscreve, comenta. Porque vem muita coisa boa por aí. Espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto